Olá, meu amigo! Seja bem-vindo ao canal da Amo Carro, a loja dos apaixonados por sonhos e acessórios automotivos da internet. Eu trouxe pra você aqui o kit, o Alarm Padlock Essential da linha da Olympus. Este Alarm aqui é o Alarm One. Por que One? Porque ele só tem um controle, tá? Então, o Alarm é com apenas um controle e nós temos no kit a central, a sirene, os dois chicotes manual e um controle. Então, este é o One da Olympus, da linha Padlock. O kit, no Alarm aqui no kit, ele acende o LED azul. Através do controle, você vai travar e destravar as portas, se a porta for, né, porta elétrica. Agora, se você tiver vidros elétricos também, ele vai subir e descer através do Alarm. Agora, se você não tiver módulos de vidros auxiliares, você pode providenciar módulos de vidro auxiliar, que o Alarm também vai conversar com o módulo de vidro e vai fazer, sim, o subir e descer do módulo de vidro aí, juntamente com o kit de vidro elétrico. E aqui, os chicotes que vão conversar com a central pra fazer todo o sistema, né, do Alarm. Neste chicote aqui, tem anexado dois ultrassons. O que seriam os ultrassons? Os ultrassons, tem LEDs internos, são responsáveis em monitorar o interior do seu veículo. Então, ele vai estar ali fazendo a segurança interna do seu veículo. Se teve algum movimento, se quebrar o vidro do seu veículo, ele vai automaticamente enviar um sinal pra sirene, onde ela vai disparar e falar que alguma coisa errada está acontecendo com o seu veículo. Se você quiser colocar mais de um controle, você pode comprar, sim, um controle à parte, tá bom? Então, é o One pra otimizar aí você usar um controle. Mas se quiser colocar controle extra, pode. Se você quiser também anexar bloqueio no alarme, também pode, tá bom? Então, ele tem N funções. Tem três saídas auxiliares, além de travar, estravar, subir, descer. Tem funções extra, como deixar 15 segundos o farol aceso após você chegar na sua garagem. Você pode ter sistema de portão automático, que depende do modelo do seu portão, ele conversa. Você pode ligar e desligar o seu rádio. Tudo isso você pode estar decidindo junto ao seu instalador quais as funções você quer estar ativando junto ao seu alarme, tá bom? Eu tenho certeza que você gostou do Alarme One. Curta o nosso vídeo. Faça seu pedido, pois sempre temos novidades aqui pra você. Então, até o próximo vídeo! Tchau!